E pelo segundo dia, caminhoneiros protestam contra o aumento do diesel em rodovias do Oeste Paulista. Hoje a paralisação ganhou reforço. Além de Oswaldo Cruz, há interdições em Tupi Paulista e também Presidente Prudente. Nós vamos falar ao vivo com o repórter Rubens Nakato, que está na rodovia Raposo Tavares em Presidente Prudente. Tem mais informações pra gente. Nakato, bom dia pra você. Qual o movimento do protesto neste momento? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Olha, como a gente pode ver aqui, nessa lateral da pista aqui, a marginal da rodovia Raposo Tavares, que é a Avenida Joaquim Constantino, há até um certo congestionamento. Os caminhões estão sendo orientados, como o Gilberto está mostrando, a entrar aqui nessa marginal e parar aqui, já que a polícia rodoviária pediu pra que eles não parassem no acostamento da rodovia, viu? Vou pedir pro Gilberto virar a câmera pra lá, mostrar que do outro lado da rodovia, também a Avenida Joaquim Constantino, há uma movimentação de caminhões também, né? Os caminhões que vêm do Mato Grosso do Sul pra cá, são orientados a parar daquele lado da rodovia. Conversei aqui com os caminhoneiros, eles dizem aí no número, já chega, ou melhor, já passa dos 300 caminhões parados só aqui na rodovia Raposo Tavares, em Presidente Prudente. A gente tem, né, a confirmação também de que há paralisação em Oswaldo Cruz, na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros e também em Tupi Paulista. E a gente acabou de receber informação que ao menos mais duas cidades da região aqui do Oeste Paulista, Panorama e também em Teodoro Sampaio, há paralisações por lá também, viu? O protesto por aqui tá bem pacífico, eles estão obedecendo as ordens aqui da polícia rodoviária, que inclusive interditou uma das pistas no sentido Mato Grosso do Sul pra organizar mais o trânsito. Então quem passa por essa região aqui pega um trecho de lentidão e é uma região bastante movimentada, porque como a gente tá vendo esse acesso aqui, ó, é uma das entradas para o Campus 2 de uma universidade aqui em Presidente Prudente, viu? Então é um trecho de lentidão que o pessoal tá pegando por aqui e, olha, os caminhoneiros, eles protestam, né, contra o aumento, o reajuste no preço do diesel. Segundo a própria Agência Nacional do Petróleo, no acumulado do ano, aí a média de preço já passa dos 8%, passando inclusive dos R$ 3,80. A insatisfação dos caminhoneiros é que o reajuste do frete não acontece e, por conta dessa alta do óleo diesel, eles estão trabalhando no prejuízo e, por isso, resolveram parar para mostrar para o governo, né, essa insatisfação de só ter que pagar e aí eles não conseguem ter o retorno aí, o lucro, né, das viagens, enfim, do frete que eles fazem. Então a gente continua acompanhando essa paralisação por aqui em Presidente Prudente. Os caminhoneiros prometeram aí permanecer durante o dia todo aqui na rodovia e a gente segue acompanhando também. É, tem que ser realmente uma manifestação, um protesto pacífico, né, Nakato, mas não é em vão, porque a gente sabe que o preço do diesel, a gente vem mostrando aqui sempre no SBT Interior, está alto e esses trabalhadores, a gente não pode esquecer, são caminhoneiros, trabalhadores, pais de família, então, para levar o sustento aí para os filhos com o valor que está o diesel, fica difícil, né, pessoal. Então a gente continua acompanhando, Nakato disse bem, vai ficar por lá durante agora a tarde. e logo mais no segunda edição a gente também tem uma matéria falando um pouco mais sobre essa questão do frete aí que também está alto para esses caminhoneiros, então você não perca. Nakato, ótimo trabalho para você, viu, e obrigada pelas informações por enquanto.